E é quando eu tenho a consciência do dinheiro que eu posso ser milionário. Se eu não tenho a consciência do que é o dinheiro, eu não consigo cocriar dinheiro. O dinheiro tem autorização espiritual, eu vou usar esse termo. O dinheiro, com uma consciência, ele tem autorização e ele pode ir para mãos de pessoas desonestas? Não. 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 Julgadores? Não. Pessoas desonestas não são ricas. Pessoas desonestas, pessoas julgadoras, pessoas mesquinhas, pessoas que reclamam o tempo todo não são ricas. Pessoas que estão mais preocupadas com a vida do outro, em julgar o outro, em olhar para o outro, em criticar o outro, não conseguem prosperar. Pessoas desonestas que roubam dinheiro do povo e dos outros não prosperam nunca. Nunca. Não há permissão. Pessoas que querem guardar o dinheiro, cocriam dinheiro? Não. Vai ver que o dinheiro vai ser tirado do planeta para você guardar embaixo do colchão. E quantas pessoas vão ser demitidas por uma irresponsabilidade tua? Pingo. E sabe por que eu falei isso? Porque quando eu falo sobre isso, que o dinheiro não vai para a mão do desonesto. Não vai. Nunca. Os comentários começam. E os políticos? E os ricos? E aí você entende quem você é. E por que você não cocria dinheiro? Porque o dinheiro não vai para a mão de quem reclama, de quem julga, quem ataca, quem está mais preocupado com a vida do outro do que com a sua própria prosperidade. E aí nós conseguimos medir com a nossa própria régua aonde nós estamos na escala da prosperidade. O rico, o político, ele pode até roubar. Quantas pessoas aqui nos comentários falando do outro? O que você está fazendo? Você está fazendo igual ao político que roubou. Dói, né? Qual a diferença entre você que está atacando, seja lá quem for, julgando, criticando, julgamento é julgamento. Não importa. Se é contra quem merece ou contra um inocente. Julgamento é julgamento. Roubo é roubo. Se você roubou uma moeda e você roubou um banco, não há nenhuma diferença. Roubo é roubo. Desonestidade é desonestidade. Se você traiu, você é desonesto. Se você roubou o caixa da empresa que você trabalha, você é desonesto. Não há diferença. Desonestidade é desonestidade. O assassino é um assassino. Não interessa se ele matou uma pessoa ou cem pessoas. Ele é um assassino. Julgador é julgador. Reclamador é reclamação. E propositalmente, as falas que eu usei é para que você pudesse verificar exatamente como nós pensamos, nos sentimos de acordo com as informações que eu não concordo. Porque nós somos assim o tempo todo. Isso é justamente para verificarmos, na régua da minha prosperidade, como que eu fui bloqueando o dinheiro, a fortuna da minha vida. O que me impediu de imaginar, o que me impediu de cocriar a viagem dos sonhos, o carro dos sonhos, o restaurante que eu queria, o hotel que eu queria ficar. Exatamente a preocupação que eu tenho com a vida dos políticos, com a vida do prefeito, com a vida do que roubou, que matou, que traiu. A vida do outro é fascinante. E quando a vida do outro é fascinante, aquilo que me fascina é aquilo que eu cocrio para a minha vida. Aquilo que eu visualizo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu foco, é aquilo que eu cocrio para a minha vida. Não há diferença entre cocriar para mim, visualizando os meus sonhos, falando eu sou o poder, sentindo quanto eu sou poderosa, e eu estar julgando a vida do outro. Não há diferença entre o outro e a mim, se fui eu que senti, se fui eu que pensei, se fui eu que falei. E quando eu disse que ninguém fica rico, roubando e sendo desonesto, isso é lei. E ninguém fica. Você pode ficar um tempo determinado para começar e terminar. E você pode até ter dinheiro, mas você provocou um desequilíbrio no sistema. Algo vai acontecer com você que te impede de utilizar esse dinheiro. Uma doença, uma morte, um acidente, não importa, você desequilibrou o sistema. Você tem uma conta para pagar para o universo, nessa ou em qualquer outra vida. Se é isso que você acredita. Por quê? Porque o tempo não existe. O tempo é uma invenção humana. Então o tempo não existe. O tempo é o tempo de Deus. Você paga aqui em qualquer outro lugar. É causa e efeito. E quando eu digo pagar, é apenas metáforas. E quando eu me preocupo com o que o outro está fazendo, tudo aquilo que eu estou colocando foco e atenção, eu estou cocriando para a minha vida. Quando eu estou aqui passando por uma necessidade, eu estou aqui sem trabalho, sem dinheiro, mas eu passo o dia inteiro. Eu passo o dia inteiro amaldiçoando a vida de quem me deve. Amaldiçoando. E talvez essa pessoa até continue trabalhando e crescendo. E você, completamente amaldiçoada pelo próprio veneno que visualizou, falou, desejou para o outro. Isso vai te tornar mais venenosa e mais maldição ainda. Porque a tua vida vai ficar pior ainda a cada minuto, a cada segundo. Por quê? Porque não existe o outro. Não existe o outro. Quando você está visualizando a maldição, desejando o mal, reclamando, resmungando, você está cocriando aquele sentimento, aquelas imagens, aquelas sensações, aquelas palavras para a tua vida. Então, ao invés de focar naquilo que você precisa, que é resolver essa situação, você está focado naquilo que você não tem, na maldição. E aí as pessoas começam a entender que realmente não existem vítimas a partir do momento que eu manifesto a minha realidade pela minha consciência. O outro, se o outro errou, se o outro não pagou, ele deve. Ele vai pagar, seja para você, ou ele vai pagar um milhão de vezes mais para o universo. Mas sabe qual a parte mais fascinante do autoconhecimento? Se alguém te prejudicou. Você é tão burro, mas tão burro, mas tão burro, que você está ali amaldiçoando o outro, quando você pode ser lido de um livro. E ao ler um livro, você vai entender que ninguém perde nada. Quando é honesto, é grato, perdoa, tem consciência de abundância, porque o universo te deve. E de algum lugar, esse dinheiro vai chegar. Mas a borrice, ou o quanto são os cegos do poder que nós temos, não nos ensinaram. Não nos ensinaram, não aprendemos. É mais fácil falar do outro, amaldiçoar o outro, desejar o mal para o outro, do que compreender por que eu manifestei isso, por que isso aqui está acontecendo, por que eu estou presa nisso, como que eu posso melhorar, como que eu posso resolver isso aqui, ok, isso aqui não vai acontecer, então eu vou ter que ir por aqui. E são essas pessoas que crescem cada vez mais.